Tem que remodelar a forma de participação da população nas decisões políticas. Hoje nós temos uma crença de que se a gente eleger A ou B, todos os problemas vão ser resolvidos por conta de promessa de campanha. E aí a população que deseja isso e que precisa disso, fica apenas esperando. Então, para se alcançar uma sociedade socialista, a população tem que se organizar, tem que aprender a lidar com as demandas, com a participação política efetiva nos processos decisórios. Isso desde o município até o nível nacional. E por sorte, hoje a tecnologia permite a gente ter um espaço de participação política muito maior da população. Então, para nós, a construção do processo socialista passa não apenas no momento eleitoral. Esse momento é importante para a gente debater, para a gente politizar, para a gente colocar questões que são importantes de serem resolvidas na atualidade da crise do capitalismo brasileiro. Mas a construção de um país socialista passa pela vontade geral da população organizada, que tenha voz política e que efetive esse processo e se empodere politicamente para tomar conta, para dar conta de construção desse processo. O que não é a forma como a maior parte dos partidos trata a população. Ao contrário, já traz soluções prontas tratando a população de uma forma absolutamente infantilizada. Agora, a minha dúvida é, trata-se a população dessa forma infantilizada porque a população não está pronta para esse debate ou porque não interessa tratá-la de uma forma mais adulta? Olha, eu acho que as duas coisas. A população não vai estar pronta para o debate se as lideranças políticas, se as vanguardas políticas, não for até a população e propor e encaminhar o sentido de politizar. Quando você fala infantilizada, é o que eu falo de uma população despolitizada. Então, por um lado é isso. Por outro lado, também interessa a manutenção da população num estado de passividade diante das decisões políticas, porque aí a política fica circunscrita a um grupo muito pequeno de pessoas, que são os chamados políticos tradicionais, os políticos dos partidos, desses vários partidos que no final das contas... Veja bem, hoje não interessa se a pessoa muda de partido. Está num partido, na outra eleição está em outro partido. Se os partidos representassem, de fato, projetos políticos e as pessoas que se colocam na política, elas tivessem verdadeiramente convencidas de que aquele partido representa um projeto e esse projeto é o projeto que eu quero abraçar, não ficariam mudando de legendas de partido ao bel interesse eleitoreiro. Então, isso também promove a infantilização da população, a confusão na cabeça da população, no sentido dela ficar meio perdida. Falou assim, ué, esse partido chama socialista, mas não defende o socialismo. Aquele partido chama progressista, mas é conservador. Então, esse processo é um processo que tem que ser construído rapidamente para a gente melhorar o ambiente político no país e também para fazer com que a participação efetiva de quem vive nesse país, de quem produz nesse país, seja muito mais respeitada e não apenas chegar lá no dia da eleição e colocar o voto e dizer pronto, cumpri minha função política, agora vou esperar mais dois anos para exercer novamente a minha participação política.